Bem-vindos a mais uma parte do Verão Total, diretamente aqui do arquipélago das Berlengas. Estamos preparadíssimos para chegar de preencha de surf até Peniche. É assim? Sim. Cuidado, olha a onda. Depois vem a onda, vem a onda. E já estamos ali, já estamos aqui com algumas dificuldades, apesar de o mar hoje estar tranquilo. Está muito tranquilo, está um bocado letto, mas a nossa capacidade criativa para fazer, enfim... É por cima com uma preencha de surf tão personalizada, não é? Que temos aqui desenhado o arquipélago das Berlengas. É uma preencha muito personalizada que há pouco vos mostramos. E é sobre este arquipélago exatamente que vamos continuar a falar durante toda a tarde, aqui diretamente do arquipélago na Berlengas. E João Baião, estás convidado a fazer surf comigo.